Vamos falar agora sobre comércios que estão funcionando. É muito complicada a situação, a cidade de Terezina está pedindo isolamento social, que as pessoas evitem aglomerações, mas muitas lojas estão funcionando, apesar, inclusive, do feriado. Hoje é feriado, hein? Vamos lembrar. Dia de Terezina. É dia 16 de agosto. É dia 16 de agosto, rapaz se espantou aqui. Não, mas espera, calma. Dia 16 de agosto, vou até falar aqui pra você, que foi você que me perguntou. Dia 16 de agosto é o aniversário de Terezina, correto? Mas só que hoje é o feriado do dia 16 de agosto, porque foi antecipado por decreto. Está explicado? Ok. Então, vamos lá com o Javi. Javi vai falar pra nós como é que está a situação. Inclusive, teve loja que foi multada por conta disso, né, Javi? Boa tarde pra você. Oi, Joelson. Boa tarde pra você e pra todo mundo. Pois é, muitas lojas já foram multadas e eu dei uma volta no centro de Terezina, principalmente, onde a gente percebe, a gente vai ver aí nas imagens, muitas lojas estão fechadas. Porém, muitos comerciantes estão trabalhando da seguinte forma. Do lado de fora, ok, fechado. Mas do lado de dentro das lojas, está funcionando. Ou seja, o comerciante deixa a porta fechada e abre para algum cliente que possa vir bater na porta e ele entra. O cliente entra no estabelecimento, flagramos vários registros de pessoas que chegam na frente da loja, o comerciante abre a porta e a pessoa entra para realizar alguma compra. Outro flagrante também são de pessoas no centro de Terezina com muitas sacolas, com produtos, saindo das lojas e colocando esses produtos dentro dos veículos. Lá na rua da Feira dos Pássaros, ao lado do Museu do Piauí, um flagrante também grande. A lei de crime vender pássaros naquela situação, lá existe ainda, mesmo depois do decreto, a movimentação, o comércio de pássaros lá na rua da Feira dos Pássaros, como é bem conhecida ali, bem próximo à Praça da Bandeira, no centro de Terezina. Então, essa foi a situação. Muitas lojas fechadas, porém algumas funcionando com as portas fechadas, né? Parece até contrário a tudo isso, mas estão fechadas e funcionando do lado de dentro. A gente escutou o Lupércio Medeiros, ele que é gerente de controle e fiscalização da SDU Leste, e ele falou sobre essa fiscalização, principalmente na área dele, na Zona Leste de Terezina, lojas que foram multadas, lojas que foram já visitadas pela fiscalização. Vamos ver. Bom, Javi, nós não temos aí a fala do fiscal. De qualquer forma, nós temos a sua percepção, e para nós é tão importante quanto, que é essa da movimentação intensa aqui na cidade de Terezina. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar aí a fala do fiscal, para a gente ter a certeza do que houve e de como eles estão trabalhando nesse setor. Vamos ver. A fiscalização da SDU Leste, ela tem trabalhado diariamente, juntamente com a Guarda Municipal e a Polícia Militar, coibindo a abertura dos estabelecimentos suspensos pelo nosso decreto municipal. Ao todo, já foram fechados 82 estabelecimentos e multado 33. Esta semana também, estivemos nas casas lotéricas e bancos fazendo um controle com a demarcação de distanciamento de dois metros de uma pessoa para a outra, evitando assim aglomeração. É bom dizer aqui que qualquer denúncia que o cidadão se depare com o estabelecimento aberto ou então aglomeração de pessoas, que eles podem fazer pelo nosso aplicativo Colab, que prontamente a fiscalização irá atuar. Dizer também que neste momento, o momento certo é você ficar em casa. Então fique em casa. Só saia em caso de urgência ou então se for essencial. Se não for, a recomendação nossa é que permaneçam em suas casas. Segundo a Prefeitura, até o momento 61 estabelecimentos comerciais foram multados em Teresina e a multa varia de mil a três mil reais e caso de residência esse valor dobra. João Elson. Tchau. Tchau.